Sonhos precisam de persistência e coragem para serem realizados. Com essa frase de Augusta Curry, iniciamos mais uma edição do Papo Arretado e a nossa convidada de hoje é Diane Gerson, bacharel em ciência e tecnologia, redatora, copywriter e autora do livro Reino. Seja bem-vinda à TV Radiotec, Diane. Obrigada. Antes de ser escritora, você cursava Engenharia Civil e você decidiu largar o curso. Qual foi o clique para que você percebesse que queria seguir outro caminho? A primeira coisa que eu senti é que eu estava bem satisfeita onde eu estava atualmente, que era na Engenharia Civil. Tem dois motivos que eu estava analisando. O primeiro é que eu estudava numa Federal e Federal não é um curso muito fácil, ainda mais na Engenharia. Então eu poderia estar me sentindo insatisfeita porque simplesmente era um curso difícil. Ou eu poderia estar insatisfeita porque realmente não era aquilo que eu amava. Então eu comecei a perceber algumas coisas no meu dia a dia, por exemplo, que mesmo que eu passasse em todas as matérias, ainda assim eu estava insatisfeita. Mesmo depois de eu fazer o estágio e ter um contato maior com a profissão, eu ainda estava insatisfeita. Então essas pequenas coisas que eu comecei a analisar começaram a me fazer ter certeza que eu não estava no lugar certo. Daí eu comecei a me perguntar onde eu estaria se eu não estivesse aqui. Porque não faz muito sentido você sair de um lugar se você não tem para onde ir, se você não tem outro objetivo ou outro propósito. Então eu comecei a me questionar muito essa questão de para onde eu vou, o que eu amo fazer e comecei a testar algumas coisas, como por exemplo a escrita, que é algo que eu sempre tive. Eu sempre tive um blog, sempre tive um diário quando criança. Então eu resolvi ir testando ali aos poucos no blog e logo depois eu resolvi escrever um livro para ver realmente se era aquilo que eu amava fazer e se era para mim. Quando eu finalizei o livro enquanto eu ainda estava estudando Engenharia, foi aí que eu tive a certeza mesmo que eu falei não, eu sou escritora, eu nasci para isso, eu amo isso. E o tempo que eu passei escrevendo foi muito satisfatório, mesmo que tenha sido difícil conciliar aí faculdade, escrita e ainda dar aula particular, que na época eu dava aula particular. Então eu vi realmente, eu me encontrei na escrita e foi um momento decisivo que eu falei não, é isso aqui que eu quero, eu não quero mais Engenharia, eu quero ser escritora. Como você falou, você escreveu o seu primeiro livro publicado, Reino, durante a faculdade, não é isso? Isso. Gostaria que você falasse um pouco mais sobre a temática do seu livro. O meu livro, ele é sobre um mundo que nós não vemos, então eu tentei de alguma forma passar, porque para mim a ficção, ela é uma forma muito, muito sucinta e muito divertida também de você mostrar algo, de você ilustrar algo para alguém. Porque quando a pessoa entra naquele universo de ficção, ela sai um pouquinho dessa realidade, ela entra naquele lugar e tecnicamente as coisas ficam um pouco mais visíveis e depois ela acaba levando para a vida dela de volta. Então eu criei um mundo das coisas que a gente não vê, onde tem o tempo, o silêncio, tem o rei ali já representando Deus, tem as coisas que destroem os humanos, que são a vaidade, a depressão e algumas outras coisas que eu coloquei também no livro. Então tem todo um processo desse mundo que seria, no caso, as coisas que às vezes a gente deixa passar durante o nosso dia a dia e que são realmente importantes. Então um livro que traz umas reflexões sobre a vida através de uma forma simples, porque não tem uma linguagem muito formal, sabe, demais. Não usei palavras complicadas, por exemplo, porque eu queria que tantas pessoas que não tivessem uma faculdade ou, enfim, um estudo de doutorado, mestrado, graduação, pudessem ler e entender e qualquer idade também. Então eu usei uma linguagem bem simples, bem direta, são 150 páginas, então são poucas páginas, tecnicamente. E é uma leitura que é ilustrada, tem algumas ilustrações ali. Então o principal mesmo era fazer esse mundo que a gente não vê para mostrar para as pessoas pessoas de forma bem simples, coisas que às vezes a gente deixa passar. Acho que esse era o principal. É, seu livro inicialmente foi rejeitado por mais de 10 editoras. Como foi para você lidar com esses desafios e frustrações? Cara, eu sempre falo que assim, a baixa autoestima, ela é bem complicada, porque impede da gente às vezes de finalizar um trabalho ou de continuar um trabalho. Eu recebo muita, muita mensagem de escritores que falam que param de fazer porque acham que não vão concluir, ou não vão conseguir desenvolver, ou não vão conseguir editora. Quando eu comecei a ser rejeitada, eu comecei a pensar se eu era realmente boa, se a minha história era boa mesmo, tanto que eu achava que era. Era se eu ia conseguir realmente viver disso, porque eu já tinha trancado um curso e já tinha dado aquele ponto de voltar para casa, que era uma coisa até que eu não queria, mas acabei voltando e tendo que trabalhar muito em uma coisa que eu não tinha certeza ainda. Certeza assim, eu tinha certeza que eu queria escrever, mas eu não tinha nada certo de editora, de publicação, enfim, de nada. Nenhuma certeza de que eu consegui publicar. Então, para mim, foi lutar contra essa baixa autoestima, que impede a gente de continuar às vezes. Então, eu lembro que foi uma luta muito grande porque você tenta, não consegue, você tem que tomar força para tentar de novo. vergonha, e também a questão de ter que aprender a publicar, talvez sozinha, enfim, sem o auxílio de uma editora. Eu acho que essas foram as maiores dificuldades, assim, que claro, com o tempo foi acabando, foram dois anos, não sei se eu cheguei a falar, mas são dois anos, desde quando eu lancei ele em 2018, até agora que ele começou a ser vendido e chegou aos mais vendidos da Amazon em agosto. Então, foram dois anos aí para aprender, tentar errar, aprender de novo, até conseguir dar. Mesmo depois de tudo isso, quando você conseguiu publicar o seu livro, relançar no caso, e ele se tornou um dos livros mais vendidos da Amazon em agosto, como foi para você ver tudo isso que você almejava se tornando realidade? Até hoje eu ainda não acredito a ver quando eu vejo acontecendo, porque foi tanta luta, assim, porque se fosse assim, de um dia para a noite eu acho que eu ficaria mais surpresa, de fato, né? Mas como eu fui conquistando aos poucos, estou conquistando ainda, né, porque falta muita coisa ainda pela frente, eu fico ainda um pouco assustada quando eu recebo mensagens e vejo que está dando certo, vejo que as pessoas estão comprando. Quando uma tiragem acaba e eu mando fazer outra, para mim também é uma surpresa, porque eu lembro do dia que eu ficava olhando todo dia para aquela caixa cheia de livros e eu não conseguia vender, não conseguia levar o meu livro até as pessoas. Então, para mim ainda, eu estou me acostumando, às vezes, as pessoas me reconhecerem, né? Fala lá, escritora do Tik Tok. Então, eu estou acostumando ainda, foi uma surpresa, mas foi um satisfatório, porque você vê o seu trabalho, você vê que o seu esforço está sendo recompensado, mesmo que seja de pouco em pouco. Quais aprendizados você teve com todo esse processo? O principal que eu tive, primeiro, foi acreditar no meu trabalho, porque eu aprendi assim, que se você não acreditar naquilo que você tem, a chance de dar certo é muito, muito pequena ou quase zero, porque você é o maior representante do seu sonho. Então, não adiantava falar para as pessoas da minha volta, ah, vai dar certo, eu posso vender, eu posso vender de livros, porque ninguém entendia, às vezes, eu achava que eu estava ficando doida, que eu estava assim, doida. Enfim, então, você tem que acreditar, independentemente do que as pessoas falam, né, enfim, e continuar tentando, não desistindo. Por que que acontece? Você vai errar, não vai dar certo, talvez, primeiro. Eu acho que eu já até mostrei em um vídeo lá, no meu Tik Tok, os três livros, né, que eu fiz, o primeiro da primeira tiragem, a segunda e a terceira agora. Então, foi realmente um processo. Eu também acho que um aprendizado muito grande que eu tive foi sobre marketing, porque nesse meio tempo eu aprendi bastante sobre marketing conteúdo, marketing digital em si, sobre como passar um conteúdo para as pessoas, porque, geralmente, tem que os escritores fazem, e eu me incluo também, porque eu fazia muito isso, é postar a foto da capa do livro e só aquilo ali, a foto da capa do livro, foto do livro não sei aonde. Então, assim, às vezes as pessoas esquecem de passar o conteúdo em si, passar o que está dentro do livro. Eu acho que esse foi um diferencial, inclusive, para o livro, né, por ser reconhecido aí no tanto que foi até hoje. Então, aprender marketing também foi uma das coisas que eu tive aí nesse meio caminho. Eu tive que quebrar a cabeça e aprender, estou aprendendo ainda, né, que é um eterno aprendizado. Você utiliza as redes sociais para divulgar o seu trabalho. O que você acha sobre essa ferramenta para autores iniciantes também, para divulgarem o seu trabalho que você tem que fazer? Tem que ter, tem que ter uma conta em todas as redes sociais. Quando eu falei assim, não, eu vou fazer o meu trabalho ser conhecido, eu vou aplicar tudo que eu estou aprendendo de marketing e tudo assim que eu sei e vou tentar, é a primeira ferramenta que eu tentei usar foi o Instagram. Então, eu já estava ali tentando várias coisas no Instagram diferentes, não dava certo, não dava certo, não dava certo, não dava de novo. Foi aí que eu falei assim, cara, eu preciso estar em todas as redes sociais. Qualquer lugar que você fosse, tem que me encontrar. Então, eu comecei a fazer no Twitter e aprender a mexer no Twitter. Tive que pedir minha irmã mais nova para me ensinar porque eu me senti uma idosa no Twitter. é uma outra linguagem completamente diferente do Instagram. Enfim, é uma linguagem muito própria do Twitter. Então, eu fui aprendendo a mexer nele. O TikTok, que inclusive foi o que mais me ajudou aí. Então, eu comecei no TikTok e o engraçado é que o TikTok é que os meus vídeos não viralizavam. Então, eu estava bem frustrada. Eu tentava, não conseguia, tentava, não conseguia. Eu estava, meu Deus, como que as pessoas conseguem viralizar um vídeo nesse aplicativo. Como é que elas conseguem, né, mostrar o seu trabalho nesse aplicativo. E eu aprendi uma coisa muito importante, que é consistência. Então, eu fiz um compromisso comigo de todo dia estar postando um vídeo, independentemente se ele viralizasse ou não. Porque eu sempre estaria postando, sempre estaria fazendo algo diferente. E foi com essa consistência que eu consegui. Então, a consistência é essencial, né, para todo mundo. E aprender o marketing de conteúdo também. Eu acho que todo mundo que quer mostrar o seu trabalho nas redes sociais tem que saber como que passa através do conteúdo. Porque, às vezes, é igual eu falei, às vezes você se perde um pouquinho porque você quer mostrar só uma foto bonita e esquece de mostrar o conteúdo. Porque as pessoas, elas querem algo, né, elas querem aprender algo ali com você. Enfim, é bom também que você passe algo, né, que você esteja agregando na vida das pessoas algo positivo. Isso é bem legal e ajuda muito a você a crescer nas redes sociais. Então, tem que ter, sim, uma conta em todas as redes sociais possíveis. Youtube, Telegram, se puderem, Twitter, TikTok. E aprender um pouquinho como que cada plataforma funciona. Porque cada plataforma tem uma linguagem própria. E aprender essa questão do marketing. de como que você vai fazer esse marketing de conteúdo em cada plataforma. Porque, igual eu falei, cada plataforma tem uma linguagem diferente. Às vezes você quer pegar no Instagram e jogar lá no Twitter, pegar no Instagram e jogar no TikTok. Enfim, às vezes não dá, sabe? Às vezes não dá. Bem, você falou da TikTok. Eu vi um dos vídeos do seu TikTok e você falando, né, que era você que dava conta de tudo, mexer no computador. Quais os principais desafios para você como autora independente? De início, eu acho que foi me organizar porque é muito complicada. Eu acho que muita gente dá uma bugada, né, com seguir nessa parte. Porque você tem, no caso, se você ser um autor independente, você não tem uma editora para estar fazendo nenhum processo por você. Então, óbvio também que não tem ninguém para fazer logística, quer enviar pelo correio, enfim, cuidar do livro. Então, você está como autora independente. E eu entendo um autor independente hoje, principalmente, como empreendedor. Porque ele tem um livro, ele quer fazer o livro ser reconhecido. Então, ele vai usar o marketing, vai usar várias outras ferramentas. E ele vai ter que criar uma organização própria igual qualquer empreendedor, igual qualquer pessoa que vende pela internet. Então, eu fiz uma página de vendas, enfim, que eu tive que aprender a programar um pouquinho para conseguir mexer nela, mexer também depois. Eu primeiro programei no código mesmo, HTML, CSS. E depois eu aprendi a mexer no Elementor. Então, eu consegui fazer mais coisas no site, tirar um pouquinho ele, né, daquela parte mais simples que tinha antes. Depois eu aprendi um pouquinho sobre a Amazon Seller, como que eu colocava na B2W, que é a empresa responsável pela americana, Submarine, Shoptime. Como que eu ia organizar isso na minha casa, assim. Como que eu ia ter um controle de todos os livros que eu enviasse pelo correio. Então, eu comecei a sentir a necessidade de criar uma planilha no Excel, de pegar todos os rastreaders. Eu fui no correio, comecei com o pessoal. Então, eles me passam todos os códigos, todos os livros que eu envio. Também a questão do suporte, porque depois que o livro é enviado, não acabou, né. Pode dar algum problema, pode ser que o livro não chegue. Às vezes o correio me deixa na mão, o correio tem essas coisas, infelizmente foge do meu controle, né. Eu coloco o livro no dia certo, tudo bonitinho. E, às vezes, o correio acontece alguma coisa. Então, você tem que estar atento pra estar ligando pra pessoa, pra saber o que ela quer. Então, assim, tem vários espaços que eu tive que aprender. E isso tudo engloba na parte de organização. Você tem que se organizar pra conseguir dar conta de tudo e não perder também, né. À medida que os envios vão crescendo, as pessoas vão começando a adquirir. Não perder clientes, não perder leitores. Existe alguma obra que você leu que marcou alguma fase específica da sua vida, que você indicaria pra outras pessoas? Sim, tem alguns livros que eu sempre falo que me marcaram muito. O primeiro deles é a Bíblia. Eu acho que a Bíblia é riquíssima, principalmente nos detalhes de coisas sensacionais. Mas, às vezes, eu paro pra ver os detalhes mesmo. Nem são aquelas coisas, assim, surpreendentes, né, que as pessoas falam. Assim, nossa, lá milagres, marabri. Mas, às vezes, até nos detalhes ali da Bíblia, em coisas bem pequenas, eu vejo umas sessões muito, muito fortes, umas reflexões muito fortes. Então, a Bíblia foi o primeiro livro, assim, que eu tive contato, realmente, que eu gostava de ler essas histórias. Depois, tem um livro que eu tenho muito carinho também, que é do Richard Best, Fernão Cabelo Gaivota, que é sobre sonhos. É a história de uma Gaivota. É um livro muito simples também, muito mais simples do meu, assim, bem menor do que o meu. E ele é... Foi escrito, né, por um ex-piloto, e ele compara um pouquinho ao bolo da Gaivota, enfim, uma Gaivota que queria voar diferente. E ela tinha um sonho e o bando dela não aprovava. Então, conta um pouquinho sobre como que é quando a gente toma a decisão de seguir um sonho e as pessoas à nossa volta, às vezes, não entendem, não aprovam. E tem um outro autor também que eu gosto muito, muito, que é um psiquiatra chamado Vitor Frankl. E eu li a biografia dele, depois li um dos livros dele em busca por um sentido, em busca de um sentido, se eu não me engano. E ele fala muito sobre o que... O sentido da vida, sabe? Ele escreveu o livro dentro de um campo de concentração. Então, você já pode imaginar que ali as pessoas praticamente tiravam tudo delas, né? Enfim, não se chamava pelo nome, não tinha roupa, não tinha nada, né? Tinha a face dos seus parentes, tudo. Então, assim, a identidade praticamente é perdida. E ali ele fez um estudo sobre como que uma pessoa naquela situação ainda poderia achar um sentido para a vida. Então, eu achei bem forte, assim. Me ajudou muito em algumas fases da minha vida, em que eu passava por alguns momentos difíceis. E eu me lembrava de algumas coisas que ele falava nesse sentido, assim, de não perder o sentido da vida, enfim. Então, eu acho que esses três livros foram os principais. Mas tem alguns que eu gosto de ficção. Tipo, Harry Potter, Nardi, enfim. Alguns outros, Pequeno Príncipe também. Eu tenho um carinho muito grande. Então, assim, tem outros livros, mas esses são os queridinhos mesmo. Que, assim, mais me ensinava. Bem, o Prêmio Jabuti, um dos principais prêmios da literatura do Brasil, na edição de 2020, mostrou a força das editoras independentes. Como você analisa isso? Editoras independentes? Foi? Sim. Eu não sabia dessa notícia, assim. Eu até vou ficar curiosa para ler, na verdade. Mas eu acredito que agora, principalmente agora que algumas editoras maiores deram uma parada durante a pandemia, eu acredito que deu espaço para algumas pessoas começarem a empreender. Então, assim, eu não sou contra as editoras grandes, sabe? Eu acho que, assim, é muito bom você se afiliar a uma editora grande porque ela já tem todo um processo, ela tem todo um conhecimento do mercado. Mas quando elas não te aceitam, porque são muitos escritores no Brasil, então realmente não tem como elas aceitarem todo mundo, existe um outro jeito de você chegar lá. Então, eu acredito que quando deu essa parada, sabe? Pandemia, enfim, aquela baixa do mercado, e essas editoras congelaram um pouquinho, né? A análise de originais, não estavam aceitando durante esse período alguns escritores novos. Eu acredito que deu uma chance para as outras pessoas, sei lá, serem reconhecidas de outra forma, se tornarem independentes mesmo, sabe? Por reatraso, empreender polígono. Então, eu acredito que isso ajudou muito. Mas em 2020 inteiro foi praticamente essa questão da quarentena e da pandemia. O que você espera para o futuro? Você tem novos projetos em mente? Eu tenho alguns projetos em mente, eu tento colocar eles em prática um pouquinho. O que está mais perto de mim agora e que eu queria muito conseguir finalizar é o Reino 2, que seria a continuação do livro Reino. Como eu estou empreendendo com o livro e ao mesmo tempo sou escritora, então, fica um pouquinho complicado administrar o tempo. Então, não tenho tanto tempo livre mais como eu tinha antes. Então, está indo um pouquinho mais devagar do que o outro. E alguns projetos também que eu gostaria muito de desenvolver em relação ao Reino. Seria talvez criar alguns outros produtos paralelos, criar um universo ali do Reino, conseguir ilustrar os personagens, um roteiro. Tenho muita vontade de fazer um roteiro que pudesse, talvez virar um filme. Então, assim, tem alguns sonhos no coração. Então, eu vou aí com calma, se der perto, se Deus quiser e abençoar, eu consigo chegar lá e a gente vai encaminhando. Bem, para encerrar, que dicas você daria para as pessoas que estão começando a escrever? Eu sempre falo que é não desistir de escrever. Porque é aquilo que eu te falei, várias coisas podem te tirar desse caminho. Principalmente a baixa autoestima, você achar que não vai conseguir, ou achar que não vai conseguir um editor, ou ver, igual, por exemplo, aconteceu com a pandemia, a pessoa fala, ah, como é que eu vou vender livro durante a pandemia? Então, eu pensei nisso quando começou a pandemia, por exemplo. Mas a questão é você não desistir mesmo e entender que sempre tem um espaço, né, para alguém novo no mundo, no mundo literário, enfim, sempre tem espaço para mais uma pessoa. E acreditar que aquilo que você está fazendo é único. Então, às vezes as pessoas querem copiar outras, sabe? Copiar outras obras, elas vão fazer isso porque isso vende mais. Eu cansei de escutar pessoas me falando, faz um livro sobre o mercado financeiro, porque hoje é isso que vende, ou faz um livro sobre esse assunto porque é isso que vende hoje, sabe? Então, assim, tirar isso um pouco da cabeça, essa questão de, vou fazer isso porque isso vende, e colocar ali aquilo que você sente, aquilo que você quer passar para o mundo, aquilo que você... a sua arte mesmo, sabe? Porque isso eu acho que deixa o seu trabalho ser único. E talvez aquilo que você esteja escrevendo agora, alguém vai precisar no futuro. Então, eu sempre penso assim, sabe? Que essas são as coisas principais que eu acho que você tem que ter. Não desistir, continuar sempre e acreditar no seu trabalho, que ele é único, e não se vender por essas coisas, assim. Sempre ser fiel àquilo que você sente. É isso, muito obrigada pela sua participação, Daiane. Muito obrigada pelo convite também. Bem, é isso, pessoal. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e nos acompanhar nas redes sociais. Também confiram a edição anterior do Papo Arcatado, vai estar aparecendo aqui em cima, o card para vocês clicarem e assistirem. É isso, até a próxima. E aí